Fala galera, beleza? O Alasio Martins aqui na área, seja bem-vindo ao canal Bateria da Marra Que a paz de Cristo esteja com todos vocês E é isso aí galera, já deixa aquele like nesse vídeo e se inscreve no canal Porque só vem bastante novidades boas aí E como uma boa novidade, não deixaria de anunciar pra vocês a minha mais nova parceria Com a D-Rio Symbols, galera São esses pratos tops aqui Eu já havia fazendo uns reviews com vocês aqui, né? Mas depois de um tempo, depois de um longo namoro, a D-Rio me chamou, me convidou para fazer parte do time E cá estou Dessa vez pra fazer um review melhorado desses pratos aqui Turcos de excelente qualidade, beleza galera? Quem quiser saber mais sobre esses pratos, segue eles lá também no perfil de o Symbols BR Vou deixar o link aqui na descrição pra poder facilitar E o que eu posso dizer desse kit aqui galera Ó, não é um kit iguais Hi-Hat 14, série D Bem definido Suja, bem bacana Bem controlado No pop e rock Tem aqui ó E um Crash D Dezoitão Dezoitão Um som bem limpo, bem controlado na minha igreja Ó, fica lindo demais E gravando aqui no estúdio também É... Raidzão aqui ó Raidzão 22 polegadas, galera Um panelaço Da série especial É um prato híbrido Beleza? Martelado E um Crash 19 ali também Na série especial Beleza? Vou estar alterando o ângulo aqui da câmera Pra você estar sacando o som desses pratos Vou gravar diretamente na minha mesa de som Sem nenhum pós-processamento Pra vocês terem o máximo de fidelidade no som dos pratos Beleza? Coloca o seu fone de ouvido E embarque comigo nessa viagem aqui do Carrossel Valeu galera, muito obrigado Sou super feliz E... Já deixa aquele like desse vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!